Olá, você que acompanha o canal do Sport News Mundo aqui no YouTube. Hoje chegamos para mais uma entrevista aqui no canal, dessa vez com o atacante Emiliano Marcondes, que é brasileiro e dinamarquês, e que na temporada passada jogou pelo Brentford da Inglaterra, time que subiu para a Premier League. O jogador, inclusive, marcou o gol no jogo final dos Playoffs de acesso. Emiliano, para começar eu queria saber como é a sua relação com o Brasil, a sua mãe ou o seu pai, que é brasileiro, e como eles se conheceram? É uma boa história, na verdade, minha mãe que é brasileira. Meu pai tocava música e tinha uma banda na América do Sul. Ele foi para Cuba, para Colômbia tocar música. Ele tem amigos na Colômbia e no Brasil também. E então eles foram a um bar para tocar música e minha mãe era uma das atendentes trabalhando lá. Eles se apaixonaram. Meu pai provavelmente queria algumas cervejas e eles começaram a flertar um com o outro. Eles se apaixonaram e meu pai pediu a ela que viesse a Dinamarca, morar aqui. Então eles tiveram a mim e a meu irmão. Meu irmão primeiro e eu quatro anos depois. É uma história bem romântica. Legal, e olhando as suas fotos do Instagram, eu vi que você veio para o Brasil recentemente, certo? O que você mais gosta daqui do Brasil? Eu amo muito o Brasil. Eu estive aí muitas vezes, especialmente quando era mais novo. Eu estava no Brasil quando tinha um ano de idade e a primeira língua que aprendi a falar foi o português. Mas me mudei de volta para a Dinamarca e não falei muito português e me esqueci depois. Mas a cultura é muito diferente da Dinamarca. As pessoas são amorosas, elas sorriem muito e elas curtem a vida de um jeito diferente da Dinamarca. Com muitos beijos, abraços e riem muito. É um estilo de vida um pouco mais festeiro. Mas sempre que eu vou ao Brasil, minha família, minha avó, meu avô e meus primos sempre me beijam muito e me abraçam muito. Isso não é normal aqui na Dinamarca. Mas apenas apertamos as mãos e é isso. Então, você fala algumas palavras em português. Consegue lembrar de alguma? Consegue dizer algo? Eu não me lembro de muitas, só me lembro de pequenas frases como tudo bem e algo assim. Esse é o único tipo de coisa que eu consigo me lembrar. Bom dia, algo assim. E você acompanha o futebol brasileiro ou até torce para algum time aqui do Brasil? Minha família torce para o Corinthians, porque são de São Paulo. Então, torcem para o Corinthians. Eu não sei o porquê, pois moramos próximos do estado do Morumbi. Então, não sei porquê eles não torcem para o São Paulo. Eu acho que é porque meu avô jogava pelas categorias de base do Corinthians. Ele não chegou a jogar pelo time profissional, mas ele jogou pelo sub-17, sub-19 do Corinthians. Então, eu acho que é por isso que eles torcem para o Corinthians. Mas eu não torço para um time. Meu empresário é um grande torcedor do Flamengo. Eu estive no Catar para assistir a final do Mundial de Clubs. Flamengo contra a Liverpool. Foi ótimo. Eu meio que me apaixonei pelo espírito, pelos torcedores, pela cultura do Flamengo. Foi ótimo. Então, talvez eu seja um pouquinho torcedor do Flamengo. Então, eu estive no Catar para assistir a final do Flamengo contra o Liverpool. Então, foi ótimo. E eu meio que me apaixonei com alguns dos Flamengo, o espírito e os fãs, a cultura foi ótima. Então, talvez eu seja um fã Flamengo. Eu vi também que você jogou pelas categorias de base da seleção dinamarquesa, mas ainda não foi chamado para o time profissional. Se tivesse a chance, você gostaria de representar a Dinamarca ou o Brasil? É uma boa pergunta. Eu cresci na Dinamarca. Eu provavelmente tenho mais da cultura dinamarquesa dentro de mim. E já joguei pelas categorias de base da seleção. Mas se o Brasil me chamasse, eu acho que eu não conseguiria dizer não. Para jogar com o Neymar e Gabriel Jesus, eu não posso dizer não a isso. E sobre a sua última temporada, qual a sua avaliação? Então, você foi um jogador importante para o Brentford, certo? Sim. Eu acho que na verdade não foi a minha melhor temporada. Pessoalmente, não foi a minha melhor temporada. Eu estava jogando bastante no começo, mas tive uma lesão nas minhas costas e estive jogando por dois meses com essa lesão. Mas sabia que precisaria tirar um tempo em algum momento. Então, tive minha pausa e foi difícil voltar. Eu fiquei de fora por dois meses e não é muito bom sentir essa dor. Então, não joguei muito depois de fevereiro. Mas depois, nas duas semifinais e na final, eu disse ao treinador que teríamos melhores chances de subir para a Premier League se eu jogasse e ele me escutou. Isso foi ótimo. E o Brentford finalmente subiu para a Premier League. Como foi superar a decepção da temporada passada e alcançar o acesso? Foi uma temporada muito difícil, especialmente por causa da decepção de ter ido para a final da temporada passada e perder. Foi difícil para ter um novo ano na Championship. Ter que lutar e fazer tudo de novo. É uma jornada muito grande, com 46 jogos, então foi difícil no começo. Mas foi bom que tivemos uma pausa curta no verão. Tivemos apenas 12 dias de férias. Quando voltamos, isso foi determinante para fazermos tudo de novo e marcarmos 6 pontos a mais do que no ano passado. Mas mesmo assim, ainda não ficamos nos dois primeiros lugares, que dão acesso direto. Mas tínhamos experiência da final do ano passado. Não estávamos tão nervosos e acho que essa foi a chave para vencer o jogo. Sim, eu estava muito determinado para fazer isso de novo. E, sim, nós tínhamos 6 pontos mais mais do que no ano passado. Mas ainda não conseguimos nos primeiros lugares, que foram diretamente promocionados. E, eu acho, nós tivemos, eu acho, a experiência da final do ano passado. Nós não fomos tão nervosos. E eu acho que esse foi o clube para ganhar o jogo. E esse acesso foi ainda mais especial para você, né? Você já tinha marcado nos play-offs da temporada passada e voltou a marcar, dessa vez na final e as duas vezes contra o Swansea. Foi um momento incrível na minha carreira, na minha vida. Foi provavelmente o melhor dia da minha vida. Aquela final, há alguns dias, eu não consigo parar de sorrir, só de lembrar. Foi inacreditável jogar aquele jogo e marcar também numa partida tão importante. Eles dizem no Brentford que eu só marco em grandes jogos, que eu sei como marcar em grandes jogos. Então, é ótimo saber que eu consigo jogar em grandes jogos e não só quando jogo contra times pequenos. Talvez seja porque fico mais motivado quando jogo essas partidas. E eu gosto de estar nas manchetes quando marco gols. Eu dou tudo nesses jogos e acho que esse seja o motivo. Eu acho que eu sou um pouco mais motivado quando jogamos esses grandes jogos e eu gosto de estar nas leituras. Se eu score, eu dou tudo nesses jogos. Então, eu acho que é isso. E os torcedores do Brentford gostam muito de você, né? Eu vi muitos torcedores no Twitter, principalmente, lamentando que você está deixando o clube para a próxima temporada. Você foi até chamado de herói dos playoffs por eles, não é? É, foi incrível ver o quanto eles me apoiam. É ótimo ter a torcida deles. É quase impossível eu não ver isso. Eu não estou sempre nas redes sociais para ver tudo, mas essa vez foi tão incrível, com tantas mensagens, posts pedindo para que eu assinasse um novo contrato. Era isso que eu queria, mas não era para acontecer. E o que podemos esperar de você para a próxima temporada? E insights que existem em negociações com o Nottingham Forest e com o Barnsley. Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Para ser honesto, existe muito interesse. Não foram só esses dois clubes que fizeram ofertas. Mas agora estou esperando para ver o que vai acontecer. Existe muito interesse no momento e estou feliz por ter algumas opções. E como meu empresário, vou decidir qual a melhor solução para calcular o próximo passo para mim. Estou feliz por ter algumas opções. E eu, com meu agente, vou ter a melhor solução para mim para calcular o próximo passo para mim e o melhor passo para mim. E você aceitaria a oferta de algum time brasileiro? Você se vê jogando em algum time do Brasil em um ponto da sua carreira, pelo Flamengo ou pelo Corinthians, talvez? Para o Flamengo ou Corinthians, talvez? Meu empresário já me perguntou. Eu nunca disse não. Mas agora eu nunca estive tão perto da Primeira Liga. Essa é a minha prioridade. Mas eu não diria não para isso. Eu tenho uma forte conexão com a cultura e com o futebol do Brasil. Meus ídolos do futebol sempre foram Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. Eu sempre me espelhei em jogadores brasileiros. Me motivei e me inspirei pelo futebol brasileiro. Então eu amaria jogar aí. Mas no momento, o maior campeonato é a Premier League. E eu acho que tentaria isso primeiro. Então eu gostaria de ir lá e jogar. Mas agora eu acho que o maior campeonato é a Premier League. Então eu acho que eu vou tentar fazer isso primeiro. Então eu acho que isso é tudo. Então Emiliano, eu gostaria de te agradecer muito por seu tempo. Foi ótimo. Obrigado. 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 Muito obrigado, Emiliano. Até mais. E essa foi a nossa entrevista com o Emiliano Marconi, o jogador que estava no Brentford na temporada passada e conseguiu acesso para a Premier League. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do Sport News Mundo e deixar o seu like no vídeo. Até a próxima. Até a próxima.